Ah, vem grande pra nós, olha o braço, aô gente, quando passa uma mulher na rua tem vida mais moleque, aô, 3, 2 Olha lá lá, lá vem ela passando, olha aí, lá vem ela chorando, comandando, sexo, com o vento estilando Olha lá, o Juca na esquina, mesmo só O Manel da oficina, café da de sarrafo e gostinho de a menina Joga beijinhos pra ela, dizem que linda a mulher E é cada minha janela, será que ela quer? É a chamosa de João, é a feitosa de José É a polícia, que corpinho bonito, que tremendo avião E mulher é um tremendo avião E mulher é um tremendo avião E mulher é... Aê, tremendo! Alegria só! Aê, tremendo! E agar beijinhos pra ela E dizem que linda a mulher E eu pedi minha janela, será que ela quer? Ela é chamosa de João, ela é petitosa de José Ela é tão linda, que copinho dormindo, que tremendo avião E mulher é um 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 tremendo avião Quai, seu app de vídeos curtos